Olá, estamos chegando com mais um TC News, aqui pela TV Cidadã, 35.2, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Temos parceria com a TV Justiça de Brasília e quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo, clica nesse link aqui, é o nosso stream que você vai assistir aonde você estiver. Olha pessoal, hoje eu vou trazer cultura, vou trazer música, trazer o som do Nordeste, para aquelas pessoas que estão despontando aí na música popular brasileira. Um artista que eu conheci no Carnaval, fui a Maragogi, lá no Hotel Salinas, ele estava se apresentando, eu gostei bastante, fui apresentado pelo amigo Bob lá, que é o diretor de cultura. E a gente marcou para depois do Carnaval fazer essa entrevista, é o Guto Pimenta, ele que é do Recife, está aqui através do Skype aqui, a gente vai conversar. Guto, um abraço, seja bem-vindo aqui ao TC News da TV Cidadã. Abração, abração demais, estou feliz, demais de estar aqui com você, conversando, e vamos embora. Bom, para quem está nos assistindo aqui pela TV Cidadã e pelas redes sociais da TV Cidadã, quem é Guto Pimenta? Fala um pouquinho sobre você. Guto Pimenta é um divulgador da cultura pernambucana, ele viaja para divulgar a nossa cultura, a cultura do Nordeste. Certo, certo. E o trabalho que você vem desenvolvendo, você promete que agora em 2023 vem uma nova fase, né? Qual é essa nova fase, Guto? Em 2023 eu comecei agora a carreira solo, Guto Pimenta, né? Comecei agora no Galo da Madrugada, que abriu as portas para mim, o Galo da Madrugada, assim eu romo o Dona Ana, que estão sempre abrindo as portas, me abraçando, abraçando o meu projeto. Então todo evento que tem lá no Galo da Madrugada, na sede do Galo, que são as quintas do Galo, eles me convidam. E lá eu conheci o Quinteto Violado. O que é isso? O que é isso? E vai chover Vai chover Vamos o quê? O quê? Outra vez vamos o E vai o quê? Vai chover Agora eu fico bem do recife, quero ver o calor Volta as duas boas em cima, volta as duas boas em cima E vai no chão, vai, 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 vai E com a vida 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 Eu fiz a Quinta do Galo E de lá da Quinta do Galo, o Quinteto Violado veio com um convite Para eu fazer o desfile oficial do Galo da Madrugada Puxando o primeiro trio Para comemorar os 50 anos do Quinteto Violado Vê que honra Que coisa boa, né, Quinteto Violado Que é um grande nome da música popular brasileira Que continua aí nessa batalha, né Brigando para que a música Principalmente a música do Nordeste, né Tenha o seu espaço garantido Diante da mídia nacional E você Depois também, você participou De uma apresentação com o Spock, não foi? Com a banda Spock, o Maestro, né Aí com o Spock Ele na casa de Alceu Valença Certo Com a Lúcia Olinda E foi incrível Porque quando ele me viu, ele fez assim Eu fui apresentado a ele, né Ó, esse aqui é Guto Pimenta Cantor Aí ele, você quer cantar o quê? Aí eu, vamos cantar Morena Tropicana Aí ele me apresentou Me chamou Guto Pimenta Artista Vai cantar comigo Morena Tropicana Então foi um sucesso Lá na Casa Estação da Luz No dia seguinte Ele me convidou Para fazer O baile Casa Mala Sombro O baile do Arrumadinho Na Casa Mala Sombro Certo Lá no Marco Zero Não, no No Asenal Certo Do Asenal Ele me convidou Para encerrar O Carnaval do Recife No palco principal Que é o palco Marco Zero E foi uma honra Spock é um grande parceiro Né Spock, quinteto violado Tem a cantora Claudia Lauterer Que é uma referência Do forró das antigas também Que está me abraçando Está junto comigo No No Germano também Abriu as portas para mim Então estou muito feliz Muito feliz Com essa minha nova caminhada Né Com esse lançamento Do Guto Pimenta Carreira Solo E já comecei muito bem Fazendo aí O Galo da Madrugada E tantos eventos Como foi o Carnaval E tive a honra também De participar do Carnaval De Maragogi Lá no Salinas Quando eu lhe conheci Foi verdade E outra coisa Eu digo de testemunha Conversando lá com o Bob Você se apresentando E naquele momento ali Tinha gente de todo o Brasil Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo E a gente viu que O público que estava ali Estava lotado Estava vibrando com o seu trabalho Você é muito bom de palco Transmite alegria Tem uma comunicação com o público Continue assim Demonstrou ser um cara humilde Que é muito importante isso Na carreira dos artistas E foi um sucesso Mas me diga uma coisa Qual é o seu projeto Assim para um show Um DVD Assim que agora Estamos na era Das mídias sociais Não existe mais aquela Preocupação com o disco Mas sim lançar um vídeo Com o trabalho Já tem algum projeto Alguma coisa? Já tem um projeto Já está tudo preparado A gente está montando um arranjo Que eu recebi Ganhei uma música Maravilhosa E eu vou ter essa honra De gravar a música Vai ser um shot Um forrozinho A gente está no ciclo junino Então eu quero Levar um forró também Aí para a galera Que é a música do Nordeste Minha esposa Josi Gostou muito do seu trabalho Também Ontem eu falei para ela Vou entrevistar o Guto Aquele lá de Maragogi Eu digo Foi excelente Gostei Então é assim O seu trabalho Já está sendo conhecido Porque Maragogi Recebe turistas do mundo todo E Pernambuco também Uma cidade Um estado ali Porto de Galinhas A gente tem um litoral maravilhoso Somos todos irmãos Então o que a gente deseja a você Guto É sucesso Continue assim Eu acho que você tem Grande chance De chegar lá Assim como quem diz No destaque da mídia Espero daqui a uns anos Estar entrevistando você aí Pipocado no Brasil todo Ô coisa boa Muito obrigado Fico muito feliz De estar aqui com você E espero que a gente Se encontre mais vezes Para conversar Eu espero muito participar De alguma festa em Alagoas Nessa torcida aí Para fazer um São João Em Alagoas Ou um Carnaval Tenho família lá em Maceió Então eu amo Maceió Amo Alagoas Um beijão aí Para todo mundo aí De Maceió Do Nordeste E agora a gente vai Botar um pouquinho Da sua apresentação Lá no Galo Veja aí Vamos colocar um pouquinho Poxa, que animação, hein? Que honra aí Galo da Madrugada Fantástico Rapaz Parabéns Parabéns Excelenta apresentação aí Obrigado Eu fiz o Galo da Madrugada Muito emocionado Porque desde criança Eu sou apaixonado Por Carnaval Sou um Carnaval Sou um Carnavalesco De verdade Então receber o convite De seu Romulo E do Quinteto Violado Para fazer o desfile No Galo da Madrugada No primeiro trio Eu fiz o Galo Muito emocionado Do começo ao fim Com aquele choro Assim na garganta, sabe? Vendo a galera cantar Vendo o Recife tremer Esquentar Cantando para aquela galera Rapaz Foi de arrepiar Eu estou emocionado E todo arrepiado também Porque o Galo da Madrugada É o maior bloco do mundo E eu estive lá cantando E muita honra Ao lado do Quinteto Violado E é a maior vitrine Para qualquer artista Que está nessa luta Uma vitrine fantástica Bom, Guto Abriu muitas portas Para mim O Galo da Madrugada Bom, Guto Um abração aí para você Toda a sua família O seu trabalho A sua equipe aí Obrigado por ter nos retornado Aqui, né? A semana passada A gente entrevistou Outro pernambucano Que é Maciel Melo O homem, né? Poeta, cantador Outra gente fina demais Então desejar sucesso a você E avisa aí o pessoal de Pernambuco Quando tiver novidade Manda aqui para a TV Cidadã Segue a gente lá TV Cidadã Alagoas Com certeza Tá certo? Alô TV Cidadã Alagoas Grande abraço Guto Pimenta Valtenor, meu amigo Um abração Muito obrigado pelo carinho Viu? Tá bom, irmão Fica com Deus E pessoal Conto com vocês No próximo TC News Fiquem todos com Deus Um abraço Tá bom, irmão Tchau 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 Obrigado.